Pequena. Bora mostrar quem manda no Nordeste. E barulhenta. Bora, bora aí, meu irmão! Mas a maioria tem outro palpite. Hoje só dá esporte. E o Bahia? Mais tarde, a lua seria testemunha do choro de uma só equipe. Tem que entrar muito ligado no jogo. É decisão pra nós, né? Precisamos, necessitamos mais uma vitória. Acho que se nosso time tiver calma, com bastante vontade, a gente consegue um resultado positivo. Você entra com cautela, né? Jogar com inteligência pra conseguir o resultado ali no contra-ataque. Sabe as palavras. Logo no primeiro lance, Luciano Amaral toca para Wesley. O juiz escorrega, o zagueiro Bajo escorrega, pediu não escorrega na maionese. Faz um a zero. O esporte tenta falar mais alto. Bibi enxerga o buraco na zaga baiana. Cleiton Xavier chuta. Emerson defende. Olha por onde a bola passa. Tá difícil pro torcedor enxergar uma voação. Melhor rezar para o segundo tempo. E para que a chuva passe logo. Temos o segundo tempo todinho aí pra fazer o gol e virar o pra cá. O esporte vai vir pra cima. Os espaços vão surgir pra que eles possam fazer o segundo gol. E não é que o atacante acerta de novo. O time põe. Dio se põe de novo na área. Aí não pode vacilar Marquinhos. Rodriguinho não quer nem saber. Dois a zero. Depois disso é muito melhor comer pipoca. Cuidado pra não arrancar o que resta dos cabelos. Mas as chuteiras que dariam forma final ao placar só entrariam em cena no segundo tempo. Uma tamanho 36, a outra 41. Mas não é que elas pareceram bem maiores? Perdido por dois, perdido por dez. Então melhor mudar. O técnico Neco mexe. Já Dilson, Eder e eles mexem com o jogo. Acompanham com a torcida. Isso porque Eder resolve arriscar de longe. Ainda pouco. O torcedor grita. E a galera grita. Esse já é o segundo. Ele sai do cruzamento. Sobe um mundo de gente na área. Mas é a cabeça de Jadilson que toca a bola. Mas o torcedor quer ir além do empate. Agora vale reza. Mandinga. Quer saber se dá certo? É só olhar. Virada de pé em pé. Sérgio. Marco Antônio. Bibi. Marco Antônio. Jadilson. Emerson. E Jadilson de novo. Agora é só vaiar. E comemorar a vitória. Foi a vitória do ano para o grupo. Para a torcida principalmente. O 3x2 deixa o Bahia mais perto da terceirona. Ele foi lá para trás. No segundo tempo. Tinha que tomar fogo. Tinha que tomar gol mesmo. O torcedor rico-negro chora de alegria. O técnico neco não consegue dar entrevista. Perde a voz. O homem da chuteira cor laranja não perde a chance. No treino o Sandro brincou comigo. Essa chuteira de colorau. Eu falei para ele. Quando o Ronaldinho usa ninguém fala nada. Depois do que você fez Jadilson. Nenhum torcedor vai ligar para a comparação.